De volta com o Bande Cidade, com dois anos de atraso, o governo do estado entregou esta tarde o prolongamento da rodovia Carvalho Pinto até Oswaldo Cruz. O novo acesso deveria ter sido liberado em novembro de 2016, mas devido a um impasse sobre o trajeto das obras, do trajeto as obras começaram com atraso. A nova pista foi liberada no início da tarde de hoje com a presença do governador do estado, Geraldo Alckmin. O prolongamento de quase nove quilômetros entre a rodovia Carvalho Pinto e a Oswaldo Cruz vai servir como opção de acesso ao litoral norte e deve desafogar o trânsito na Via Dutra, principalmente nos feriados prolongados. O investimento é de R$ 322 milhões, de acordo com a concessionária Ecopistas. A obra começou em 2014, com previsão de conclusão em dois anos, mas uma mudança no traçado a pedido da Prefeitura e questionamentos do Ministério Público sobre impactos ambientais atrasaram o cronograma. A previsão inicial era que o corredor ficasse pronto em novembro de 2016. A justiça decidiu suspender o pedido de exoneração de cargos comissionados da Câmara Municipal de São Sebastião. O juiz André Rodrigues, da primeira vara da cidade, mudou a sentença anterior, levando em conta que a maioria dos cargos já havia sido extinta por resolução aprovada no final do ano passado. Ainda assim, foi mantida a condenação por improbidade administrativa ao ex-presidente do Legislativo, Luiz Antônio de Santana Barros, do PSD. A ação foi movida pelo Ministério Público, que apontou irregularidades na contratação dos funcionários em 2011. A promotoria ainda pode recorrer desta decisão. Cerca de 250 famílias que ocupavam uma área do governo do Estado, próximo à rodovia Presidente Dutra, em Pindamonhangaba, deixaram o local depois da justiça acatar o pedido de reintegração de posse. Os ocupantes são do Movimento Frente Nacional de Luta. Eles alegavam que o terreno estava abandonado e, por isso, reivindicavam que a área fosse cedida para a moradia das famílias. Nuvens carregadas de chuva continuam sobre a região devido ao predomínio do ar quente e úmido. Os detalhes da previsão do tempo para esta quinta-feira, a gente acompanha no mapa. Em São Bento do Sapucaí, na Serra da Mantiqueira, mínima de 14, máxima de 24 graus nesta quinta-feira. Chances de novas pancadas de chuva no Vale do Paraíba. Em São José dos Campos, mínima prevista de 20 e máxima de 30 graus. Em Potim, amanhã, a máxima chega aos 31 graus. No Vale Histórico, mínima esperada de 19 e máxima de 30 graus. Previsão de sol pela manhã e possibilidade de chuva no período da tarde. No litoral norte, faz mínima de 21 e máxima de 31 graus. Em Caraguatatuba e Ubatuba. Hoje fez 29 graus em Lagoinha. Amanhã, a máxima chega aos 27 graus. A chuva deve continuar durante todo o resto da semana na cidade. Em Cruzeiro, a temperatura fica entre 19 e 30 graus nesta quinta-feira. De volta ao litoral, Ilhabela, marca máxima de 31 graus. Amanhã. E depois do intervalo nadando contra a maré, o Mantiqueira de Guaratinguetá vem enfrentando uma onda de maus resultados na Série A3 do Campeonato Paulista. E para escapar do rebaixamento, o time da região briga por uma vitória na competição ainda esta noite. Pois é, e ainda cheio de disposição e com o espírito esportivo renovado, idosos da região participam de mais uma edição do JORE. Cerimônia de abertura dos Jogos Regionais do Idoso foi hoje em São Sebastião, no litoral norte. Hora certa para você, 7 horas e 10 minutos. Já, já a gente vai ver a animação desse pessoal lá em São Sebastião. Bande Cidade está de volta em instantes. Bande Cidade